Música Fala rapaz galera beleza? Ufa aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente mano com pixel mom velho Faz muito tempo que eu não trago pra vocês Eu sei que vocês estão ficando irritados comigo Muita gente tá falando, ufa cadê pixel mom? Ufa cadê pixel mom? Mas o que aconteceu galerinha? Eu tô meio que esperando a nova versão do pixel mom Que já foi anunciada galera Sim, ela foi anunciada velho Que vai vir a 5.1 velho Vai pular direto da 5.4 5.0.4 pra 5.1 velho E vai ter muita coisa nova Vai ter novos pokémons Vai ter mano, as apricorns vai mudar galera Vai ficar sensacional Eu vou falar um pouquinho mais disso nesse vídeo aqui Mas lembrando galerinha Vocês querem que eu faça uma série quando atualizar esse mod velho Quando atualizar o mod pack eu posso fazer uma série desde o zero velho Então se você quer que continue pelo menos o pixel mom Que tenha mais pixel mom velho Deixa o seu like no vídeo agora galera Agora ó, deixa o seu like no vídeo agora Porque é muito importante mesmo E ela só vai continuar se vocês apoiarem Beleza galerinha? Beleza? Beleza? Então mano, deixa o likezão maroto aí Beleza? E galera, se esse vídeo aqui bater 3.000 likes em uma hora Eu solto o Boruto em uma hora E o episódio de hoje de bruto galera Tá sensacional velho Sério Sensacional mesmo velho Então, vamos lá né mano Faz muito tempo que eu não gravo o pixel mom Porque mano, eu acho que eu nem sei mais gravar o pixel mom velho Caraca Tá, eu preciso de fazer umas plaquinhas né mano Que primeiramente tem que colocar o cantinho dos inscritos né mano Tem que colocar o cantinho dos inscritos A galerinha que apoia né mano Nossa, faz tempo que eu não gravo isso daqui hein Misericórdia galera Nossa senhora Então beleza Vamos lá O primeiro aqui hoje ó É a Anne Anne Berlart Um beijo pra você minha querida Tamo juntão viu querida É nóis Beleza O segundo aqui é o Gustavo Games Gustavo Games Um salve pra você meu querido Tamo junto também É nóis E o último aqui É o A Pokébola 600 É a Pokébola 600 Suave Um salve pra você né Pokébola Sei lá né Mas tudo bem Mas bom galerinha Vamos lá falar então Da atualização nova do pixel mom Que mano Saiu trailer galera Saiu trailer Saiu também mano É vídeo no canal do dono pixel mom Falando que vai atualizar Pra 5.1 direto Bom E o que que eu ouvi galera O que que eu ouvi as coisas Que vai mudar Bom Seguinte Vai vir agora Mano O Darkrai vai vir O Darkrai vai vir Mano galera Pra essa nova atualização Tá ligado Porque eu tô torcendo muito Pra eles virem Que mano Vai ser muito sensacional O Ziggare Também Mano Tô torcendo pra todos Esses lendários virem Tá ligado Então mano Eu não sei mano Eu queria que eles colocassem Arceus Tá ligado Esses Pokémons assim mano Mas eu não sei se vai rolar Tá ligado E eu também queria que eles colocassem Pedras novas de Mega Evolução O meu palpite é isso mano Que essa nova versão Já que vai pular 6 atualizações Mano Ela vai sair do 0.0 Tá no 0.4 Ó O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 E o 10 Vai direto pro 0.1 Tá ligado Vai pular Acho que algumas atualizações Mano Eu acho que deveria vir com Arceus Novos lendários Novos Pokémons Novos held itens Também eu vi que vai O Apricorne Ela vai mudar Ele não vai ser mais daquele jeito Deixa eu ver se eu acho um Apricorne Pra mostrar pra vocês Mas ele não vai ser mais daquele Redondinho Ele vai ser agora Tipo uma plantinha Tá ligado E eu vi também que isso vai mudar Mano Muita coisa bacana Vai mudar mesmo Mas bom Agora deixando isso de lado Da atualização Que em breve Eu acho que em menos de um mês Eles vão colocar galera Bom Eu peguei alguns times aqui Que eu vou enfrentar galera Times feitos por vocês E eu quero ver se eles vão ganhar Do meu time aqui Demorou? Então galera Se o time de vocês ganharem Vocês vão aparecer aqui No próximo vídeo Demorou? Então velho Quem que souber Algum apelão Deixe nos comentários Pra eu fazer um time aqui E batalhar contra vocês Demorou? Bom galerinha Eu já peguei aqui Os pokémons Da galera Que mandou os pokémons E mano Vamos ver se eles conseguem Ganhar da minha equipe Eu aposto que eles Não vão conseguir Eu tô falando Que não vai conseguir Mas beleza Vamos lá então Pro primeiro aqui Bom Eu não sei qual que ele vai sair Então eu vou sair com Meu Raikwaza Não, não, não Eu vou sair com meu Red Gigas Vai Red Gigas Vamos ver Ele colocou um Tiranter Beleza Beleza Vamos ver Eu vou dar um Ice Punch nele Acho que vai tirar bastante vida É, não tirou muita vida não O que que é counter de coisa Mano De De Dark Eu esqueci mano Nossa senhora Agora ele me arrebentou Nossa Agora ele me arrebentou Agora ele me arrebentou Beleza Beleza Tudo bem Nossa Eu tô com o Lug Level 70 Meu Deus Nem ferrando Beleza Vamos lá Water Shuriken Vamos ver Beleza Acho que não vai matar Em um Hit o meu Beleza Beleza Levou um Beleza Agora um Articuno Demorou Demorou Um Articuno Beleza Um Articuno Eu acho que eu vou mandar Nessa Sensory Mano É Foi quase na metade Beleza E foi crítico ainda Então não foi tão bom não Vamos dar um Articuno 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 Também não foi lá aquelas coisas Mais um Articuno Beleza Acho que eu vou matar Só um Articuno Beleza Nossa Ele deu um Hit em mim Meu Deus Nem ferrando Beleza Então agora ele vai Tomar Agora ele vai tomar A fura do meu Mewtwo Mano Não Agora eles estão ferrados Não Agora eles vão tomar A fura do meu Mewtwo Mano Não Agora vocês estão ferrados Agora vocês estão ferrados Ah Um Mew Um Mew Um Mew Beleza Um Mew Agora ele vai se transformar em mim Com certeza Vou dar uma Orisfer nele Eita Por que que vem um Mewtwo novo ali Ah Ele se transformou Verdade O Mew Pra quem não sabe Ele tem a habilidade De se transformar No Mewtwo adversário No Pokémon adversário Tá ligado Por isso tem um Mewtwo voando Ali em cima Entendeu Mas agora ele já foi também E agora mais um Mewtwo Vamos ver se eu consigo derrotar esse Mewtwo Hum Não 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 recover Nossa o Mewtwo dele Tá com mais velocidade Que o meu Caraca É Acho que eu Não vou aguentar não Deu recover Beleza Vai 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 Mais um Psyche Ai Que Pokémon chato Meu Deus do céu Vai 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 Meu Deus Não Não Chega 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 de brincar Chega de brincar Chega de brincar Tira Tire Tire Crunch Tchau Ah Bicho chato Mano Nunca vi Olha lá Olha lá Que bicho chato Tchau Já era Você Ah tem um Ré de gigas ainda Me Toma um ataque normal Então Beleza Toma mais um Trash na sua cara Adeus Boa O primeiro a gente ganhou O primeiro a gente ganhou Agora vamos ali no Realar ali Os nossos Pokémons Que né A gente gastou quase todos ali E mano Eu não queria ter vindo com o Luger Level 70 Mano Mas agora acho que eu vou começar Com o meu Raikwaza O meu Raikwaza Se ele não levar o time inteiro Ele leva pelo menos uns 3, 4 Pokémons Tem que apostar que ele leva Fica vendo Depende de qual Pokémon que for também Então galerinha Se você deixar seu time aí embaixo Pra nem batalhar Pode deixar tudo Pode deixar IV do seu Pokémon Pode deixar Mano Tudo Pode deixar tudo Ataque Você quer colocar nos Pokémons Pode deixar qualquer coisa Que eu vou colocar E eu tenho quase certeza Que o meu time ganha Só se for um time Tipo assim Totalmente de Tipo Que meu Pokémon não bate Por exemplo Ah Mewtwo Mas ele coloca Pokémon Dark Tá ligado E fraqueza Aí já é mais complicado Mas vamos ver isso daqui Beleza Ele começou com um Greninja Então vou dar um Dragon Dance Beleza Um Dragon Dance Um Outrage Acho que vai levar Acho que vai levar em um hit Não vai não? Foi Beleza Um hit Agora um Lucario Beleza Acho que vai levar em um hit também Outrage Beleza Agora um Metagross Acho que também leva em um hit Se não me dá Ai Ai Nossa O Metagross Nossa O Metagross é forte Tio Você é louco Capoeira Você é louco DJ Beleza 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 Vai 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 Nossa mano Que Metagross forte Mano Olha isso Ele levou quase os meus dois melhores Pokémons Mano Você é louco Não 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 Nossa Nossa Quase Olha isso Ai Filha da mãe Agora ferrou Agora ferrou mano Agora ferrou o rolezinho mano Mano Desipante Não Nossa Agora já era Agora já era Nossa senhora Vamos ver se eu consigo levar Vai 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 Não 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 Achei que meu time Ele era imortal Não Eu vou acabar o vídeo por aqui Eu tô muito triste Eu vou chorar aqui no cantinho Eu vou chorar aqui no cantinho Tchau 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 Tchau